Adolescente, ele se estressa com tudo, cara. Ele tá escovando os dentes pra ir pra escola, a pasta cai na blusa, ele fica... Eu odeio a minha família, sai correndo. Ai, te fudei, meu. Fico puto. O véio não. O véio vai sair, ele tá botando aqui a blusa, né? Ele vê que o último não tá no lugar certo, ele fala, ai, pá, puta que para, bota aqui, bota um boné da Nellore, sai. Espirra, parece que levou, foi um murro, ave-maria. O espirro do véio é a coisa mais alta que vocês vão ouvir na vida de vocês. Com o adolescente, ele parece que ele tem medo que o pessoal descubra que ele espirra. Ele fala, ai, sorry. Gente, gente. O véio tá na novena. No silêncio, ele, ai. Ai, eu acho que eu vou é gripar. Sai com as perninhas. Tiago. Obrigado.